Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas Em teus braços é o meu descanso 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 Que bom que você assistiu esse vídeo, muito obrigada Se inscreva no canal, dê o like caso você tenha gostado desse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários a música que você quer que eu grave daqui pra frente Ativa o sininho porque semanalmente vão ter vídeos novos, tá bom? Grande beijo, Deus te abençoe muito!